Graças a Deus, que o Espírito Santo, o Espírito Ressuscitador, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito que ressuscitou Jesus e ressuscita todos, todos os que ouvem e obedecem a sua palavra, venha sobre você despertar a fé da obediência para que você tenha fé na conquista. Deus abençoe a todos e quem crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós, esta semana, estaremos falando sobre a lei, a lei dos dízimos e das ofertas, a lei das bênçãos, a lei das bênçãos pela obediência e a lei das maldições pela desobediência. Tudo depende da atitude de fé de cada um, tudo depende da escolha de cada um. Então, se eu planto banana, eu não posso querer colher laranja. Se eu planto mamão, eu não posso querer exigir que a terra me dê banana. Ela vai me dar mamão, ela me dá aquilo que eu planto. Isso é líquido e certo. Se eu creio em Deus, se eu não creio em Deus, não importa. Se eu planto arroz, eu vou colher arroz. Se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Então, a verdadeira fé é essa, amiga e amigo ouvinte. Jesus disse o seguinte, olha só, presta atenção. Lá em Mateus capítulo 23 e versículo 23, diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, o endro e do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus fala, olha, vocês devem seguir a lei, os preceitos mais importantes da lei, que são o juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas não, não deixais de fazer também, não deixais de omitir também aquelas outras coisas que é ser dizimista. Está aqui escrito, Jesus que falou. Veja se você entende, a não ser que você não compreenda isso, a não ser que você não saiba ler. Mas se você sabe ler, então você vai entender que o dízimo foi um mandamento claro, transparente do Senhor Jesus para os seus discípulos. Por que, ô bispo? Por que que o Senhor Jesus falou de dízimos? Por que que ele fala de dízimos? Ele fala de dízimo, minha amiga e meu amigo ouvinte, porque o dízimo é o princípio, é o princípio do relacionamento com Deus. É o princípio do relacionamento com Deus. Quando você teve, quando você teve o seu encontro com Deus, quando você teve o seu encontro com Jesus, quando você foi batizado com o Espírito Santo, o que que aconteceu? Você orava mais, não é verdade? Você lia mais a Bíblia. E a primeira coisa que você fazia quando se levantava é orar a Deus. Quando você ia dormir, você orava a Deus. Quando você sentava à mesa para comer, para almoçar, para tomar café, para jantar, você orava, agradecia a Deus. É ou não é? Então, quando você agradece a Deus pela comida, pelo pão nosso de cada dia, você está dizendo, ó meu Deus, eu reconheço que o Senhor é quem colocou o pão nosso de cada dia na minha mesa. Eu reconheço que o Senhor é que está me dando o dia de hoje. Eu reconheço que o Senhor me deu o dia de hoje. O Senhor está me dando pela manhã. À noite você fala, eu agradeço pelo dia que o Senhor me deu. Então, você honra a Deus, você reconhece o Senhor como o provedor seu, o supridor das suas necessidades. Ora, o dízimo nada mais é do que isso. Porque quando você é dizimista, fiel, é óbvio que você está dizendo, ó Deus, meu pai, o Senhor me deu cem, aqui estão os primeiros dez que o Senhor me deu, do que o Senhor me deu os primeiros. Porque não adianta você querer ser dizimista assim, olha, você gasta os primeiros dez por cento e depois você vem e dá vinte, trinta, ou até noventa por cento restante para Deus. Isso não justifica e ele não aceita como o dízimo. Não aceita. Por quê? Porque você está dando o que sobrou. Ainda que o que sobrou seja mais do que o que você gastou para consigo. Então, primeiro nós temos que tirar os dízimos ou os primeiros frutos, as primícias. As primícias são de Deus. Então, quando pela manhã eu dobro os joelhos e falo, ó Deus, eu te agradeço, meu pai, por esse dia que o Senhor está me dando. E eu quero entregar a minha vida para que o Senhor venha gastá-la, venha usá-la, fazer dela de acordo com a tua vontade. Então, eu estou colocando a Deus à disposição, eu estou colocando a minha vida à disposição do Senhor, do Espírito Santo, para que ele venha usá-la. Quer dizer, eu estou reconhecendo que o dia que o Senhor está me dando é o Senhor que está me dando. Eu estou reconhecendo que a minha vida nesse dia é dele. Então, a oferta é outra coisa, mas o dízimo são os primeiros frutos, os primeiros 10%. Então, a gente nunca chega ao ponto de comer, 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 e depois falar, ó Deus, eu te agradeço por essa refeição. Não, você agradece primeiro para depois comer. É ou não é? Quando uma pessoa que não teme a Deus, e eu lembro disso muito bem quando eu era jovem e trabalhava com o papai no armazém, então, ele servia lá a bebida, servia a cachaça e tal, eu servia a cachaça. Aí, ele chegava, falava, a pessoa, me dá, bota uma cachaça aí para mim. Aí, eu falei, qual o que o Senhor quer? A que matou o guarda ou uma praianinha ou alguma coisa assim? Ele falava assim, não, bota aí a que matou o guarda. Então, eu pegava aquela cachaça mais forte, colocava no copo. Sabe o que ele fazia? Antes dele beber, ele jogava um pouquinho para o santo. Jogava para o santo. Então, as pessoas que não temem a Deus, mas temem o santo, ou os santos, dão um pouquinho para o santo antes de beber a cachaça. Essa é a realidade. Mas os filhos de Deus, ou os que se dizem filhos de Deus, não levam em consideração a palavra do pai, que disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Jesus confirma isso em Mateus capítulo 23 e versículo 23. Jesus fala com os escribas e fariseus hipócritas. E ele fala forte. Ele diz assim, Ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizemais a hortelã, o êndro e o cominho. Quer dizer, tirais o dízimo do pouco, daquilo que é simples, a hortelã, o êndro e o cominho. Quer dizer, não dizemais o ouro, não dizemais a uva, não dizemais as frutas, as outras coisas mais preciosas. Mas mesmo assim, vocês têm dizimado, quer dizer, tirado os primeiros frutos, da hortelã, do êndro e do cominho. Mas também vocês têm desprezado as coisas mais importantes da lei, que são a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, fazer estas coisas, quer dizer, observar os preceitos mais importantes da lei, que são o juízo, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, quer dizer, sem deixar de ser, sem deixar de dizimar a hortelã, o êndro e o cominho. Quer dizer, Jesus é quem fala sobre os dízimos. E há crentes que dizem assim, ah, não, o dízimo era na época da lei. Olha aqui, Jesus está falando aqui. Ele está falando, observai a lei, os preceitos mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, se você quer ser abençoado, se você quer tirar os benefícios que você tem direito da sua fé no Senhor Jesus, você tem que observar, você tem que atender, você tem que obedecer a palavra de Deus. Então, quando eu falo sobre dízimos e ofertas, eu estou falando de salvação. Eu estou falando, eu estou me referindo ao relacionamento mais importante que começa com Deus, começa com os dízimos. porque eu lembro que eu só comecei a ser dízimista depois que eu firmei um pacto com Deus. Antes, não. Antes, eu não era dízimista. Eu só fui ser dízimista quando eu tive encontro com Deus, quando eu decidi, determinei ser fiel nos dízimos. Eu me programei e comecei, então, a ser fiel nos dízimos. Então, amiga e amigo ouvinte, o dízimo é tão espiritual, é tão espiritual quanto o próprio Deus, porque o dízimo representa, simboliza o Filho de Deus, o primogênito de Deus, que foi o Senhor Jesus. Jesus foi o primogênito de Deus que foi dado ao mundo para salvá-lo. O primogênito de Deus. O dízimo são os primogênitos, são as primícias nossas para salvar outras pessoas, porque são os seus dízimos, as suas ofertas que nos dão condições de entrar nas cadeias, construir igrejas lá na cadeia para os presidiários. São os dízimos que fazem todo o trabalho evangelístico no mundo inteiro. Então, a obra de Deus é feita com o sangue da igreja. Qual é o sangue da igreja? Os dízimos e as ofertas. O sangue da igreja não é o sangue de Jesus, não. São os dízimos e as ofertas. O sangue de Jesus correu na cruz para pagar os nossos pecados. Mas, o sangue da igreja é para ganhar almas, para multiplicar as almas. Alguém pregou o evangelho, alguém financiou, alguém foi dizimista, ofertante, para que um dia eu pudesse ter a chance de conhecer o evangelho do Senhor Jesus. Alguém está sustentando, por exemplo, essa programação de rádio para eu chegar até você e trazer uma mensagem de fé, de estímulo, de promoção da fé no Senhor Jesus. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, isso tudo é pago. você pensa o quê? Você pensa que cai do céu o dinheiro? A oferta cai do céu? Não. A oferta vem dos dizimistas e também dos ofertantes, do povo de Deus. Assim como o filho de santo, antes de beber a sua calagada de cachaça, ele joga um pouquinho para o santo, a primeira parte da cachaça ele dá para o santo, também os filhos de Deus honram a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Abraão, Abraão foi dizimista. Antes da lei de Moisés, antes da lei mosaica, antes de Moisés ditar a lei, falar, organizar a lei dos dízimos e das ofertas, Abraão já era ofertante, já era dizimista. quer dizer, a lei do dízimo e das ofertas já funciona antes da lei, antes da lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai. E Jesus fala aqui em Mateus capítulo 23 e versículo 23 que nós devemos seguir o juízo, a misericórdia e a fé, porém, não devemos omitir os dízimos, mesmo que seja da hortelã, do endo e do cominho. Aprenda isso, minha amiga, meu amigo ouvinte. Então, quando um crente fanático ou quando um crente endemoniado ou quando um crente incrédulo falar para você que o dízimo só era da época da lei, mostra esse versículo, Mateus capítulo 23 e versículo 23. capítulo 23 e versículo 23 de Mateus, onde Jesus fala com os fariseus, com os escribas e fariseus hipócritas. Eles davam o dízimo da hortelã, do endo e do gominho, mas desprezavam o mais importante da lei que é a justiça, a misericórdia e a fé. Eles deveriam, porém, fazer estas coisas, quer dizer, deveriam dar importância à lei, à justiça, à misericórdia e à fé, deveriam dar mais importância aos preceitos da lei, que são a justiça, à misericórdia e à fé, sem deixar, sem omitir, quer dizer, sem deixar de continuar fiéis nos dízimos da hortelã, do endo e do gominho. Esse é o ensinamento de Jesus. Agora, se você não quiser obedecer, o problema é seu, é você e Deus. Agora, você também não pode cobrar de Deus, você não pode, de forma nenhuma, cobrar de Deus o cumprimento da sua palavra, das suas promessas, sem que você cumpra a obediência à palavra dele. Então, minha amiga, toma lá da cá, a cabeça é sua, o juízo é seu, você que escolhe, você que toma atitude, mas essa é, este é o ensinamento bíblico que você vê desde Gênesis até Apocalipse. E no Apocalipse, você vai ver também os dízimos e as ofertas. No estudo do Apocalipse, aos domingos, às seis horas da tarde. Eu tenho ouvido muitas pessoas que chegam para mim através da internet, na igreja e tal, nas reuniões, elas dizem assim, bispo, faz oração para mim, pede a Deus por isso para mim, ó bispo, eu peço pelo meu filho, eu peço pela minha mãe, pelo meu irmão, eu peço para o fulano, beltrano, para o meu marido, ó, meu marido quer me abandonar, meu marido saiu de casa e tal. As pessoas estão cheias de problemas, cheias, repletas de problemas. Elas querem a solução com Deus, elas querem respostas, elas querem que Deus venha atendê-los às suas necessidades. Só que, só que, elas não estão aí nem o mínimo para obedecer a palavra de Deus. Não é só no sentido de ser dizimista ou ofertante, nada disso. mas também serem dizimistas e ofertantes porque o relacionamento nosso com Deus começa com o senhorio, quando nós fazemos de Jesus o nosso senhor. Quando eu faço de Jesus o meu senhor, eu estou abdicando, eu estou renunciando o senhorio de mim mesmo para comigo. Eu estou deixando de ser senhor do meu nariz para ser servo do senhor Jesus. Ora, se eu sou servo, tudo o que é, tudo o que eu faço, tudo o que eu produzo, tudo o que eu conquisto, tudo, 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 vem da mão de Deus. Ele me dá força, me dá sabedoria, me dá inteligência, me dá condições para produzir, para tirar dessa terra que ele também me deu o melhor fruto, para tirar dessa terra o que a terra já tem para me oferecer. Então, eu tenho que reconhecê-lo como senhor da minha vida. Ó, meu senhor, o senhor me fez conquistar isso, aquilo e aquilo outro. Ora, então, eu tenho por obrigação de agradecê-lo com as primícias que significam que significam a honra, o respeito, a reverência que eu tenho para com ele. Ora, quando eu faço a minha parte, então, eu tenho o direito de cobrar de Deus o que ele prometeu. Eu só tenho o direito de cobrar dele o cumprimento das suas promessas quando eu obedeço as suas palavras, quando eu obedeço os seus mandamentos. É assim, minha amiga, é uma troca, é uma troca. Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Se você não faz a sua parte, então, você vai ter o troco. Deus também não vai fazer a parte dele. Essa é a realidade. Não pense que Deus vai abençoar a sua vida independentemente de você ser rebelde, de você ser malcriado, de você desobedecer a palavra dele. Nada disso. Qual é o pai que vai abençoar um filho se esse filho é rebelde? Então, você que está me ouvindo aí agora, você quer respostas, você quer a bênção, você quer a solução dos seus problemas, você quer que Deus abençoe o seu casamento, você quer que Deus abençoe o seu noivado, você quer que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, que Deus faça aquilo outro, não é verdade? Pois bem, mas Deus também quer que você faça aquilo que ele manda. Ora, bola! Está lá! Toma lá da cara! Você quer a bênção? Também! Está legal! Eu te dou a bênção, mas primeiro você tem que obedecer, você tem que me honrar, você tem que me considerar como senhor da sua vida, você tem que fazer de mim o seu senhor e salvador, não apenas salvador, mas também senhor, quer dizer, dono do seu nariz, dono da sua vida. Agora, cada um tem a sua, tem o livre direito de escolher, de obedecer ou não a palavra de Deus. Você obedecer, então, você pode ter certeza, você passa a ter direito àquilo que ele prometeu. se você não obedecer, leia lá, Deuteronômio, capítulo 28, tem lá as bênçãos decorrentes da obediência e as maldições decorrentes da desobediência. Tudo depende de você, você que vai abençoar ou amaldiçoar a sua própria vida. Vamos ouvir testemunhos agora de pessoas que têm sido que têm sido honradas por Deus porque elas honraram a Deus com as primícias. As primícias. Dizemos simplesmente não é chegar em 10% e colocar qualquer 10% no altar, não. Tem que ser os primeiros 10%, porque os outros não servem, não prestam. Só vale os primeiros 10%. Olha só o que aconteceu na vida dessas pessoas. Meu nome é Maria. Antes de chegar na Igreja Universal, eu tinha uma vida muito sofrida. Eu cheguei a perder o meu marido, ainda muito nova. Fiquei sem condições financeiras, com filho pequeno para cuidar. Não tinha condições de pagar aluguel, porque eu estava desempregada. Aí eu fui morar de favor, que não tinha onde, não tinha como pagar aluguel, não tinha onde morar. Eu fui morar de favor com o meu filho pequeno. Passei muita necessidade, não tinha condições financeiras de estar sustentando ele. Mas através de um convite da minha irmã, que eu cheguei na Igreja Universal. Com essa vida destruída, perdi o chão dos meus pés, mas através desse convite, a minha vida começou a mudar. Comecei a assistir às reuniões, a fazer as correntes, a ouvir a palavra de Deus. E eu comecei a investir no sagrado. E através dessa obediência, a minha vida foi mudada. Eu comecei a ouvir, comecei a praticar, a ser fiel a Ele. E através dessa obediência, através da fidelidade, a minha vida foi restaurada, a minha família foi transformada. Para quem morava de favor, eu conquistei minha casa própria, eu conquistei o meu carro. hoje eu tenho uma família abençoada. E através dessa obediência de eu investir no sagrado, recentemente eu conquistei a minha loja e tudo aquilo que eu tenho ouvido, tenho aprendido, que vem do altar, que vem da obediência do sagrado, a minha vida foi transformada. Meu nome é Paulo, eu trabalho desde os 13 anos pela CLT e aos 19 anos eu comecei meu primeiro trabalho como autônomo, saindo de um banco para trabalhar montando meu primeiro negócio. Foram vários negócios que eu montei e começava e ia até um certo ponto bom e depois declinava. Com tudo isso eu tive uma depressão causada por um rompimento na vida sentimental onde eu fiquei dos 26 aos 33 anos com essa depressão. Dessa forma que eu cheguei vendo uma pessoa na televisão de madrugada porque eu não tinha sono, falando do que tinha acontecido na vida dela e logo de imediato comecei a prestar atenção no que era falado do altar. A partir do momento que eu comecei entendendo que investir no sagrado a garantia que eu ia ter uma vida de qualidade os meus olhos se abriram para um horizonte assim de uma pessoa frustrada a uma pessoa que começou a alcançar êxito. Comecei um negócio pequeno eu trabalhava com marcenaria e ela foi tomando proporções grandes esse investimento no sagrado para mim foi um marco na minha vida porque é de Deus está na Bíblia e enquanto eu entrego a esse Deus a minha primícia o meu melhor ele está me fazendo enxergar coisas que eu não enxergava antes a minha vida hoje ela é boa mas ela vai ficar melhor e está ficando a cada dia porque a cada dia eu me aplico a fazer aquilo que é da vontade desse meu Deus porque a cada momento que eu invisto eu recebo muitas vezes mais a minha vida hoje ela é um resumo daquilo que eu plantei até agora mas eu creio que eu estou ainda investindo muito mais e eu vou receber muito mais ainda então graças a Deus você vê que essas pessoas investiram no sagrado o dízimo é sagrado o dízimo é tão santo tão sagrado quanto a palavra de Deus foi Deus que instituiu os dízimos e as ofertas não fui eu não fui eu que inventei isso não não foi nenhum homem que inventou não não foi nem Abraão nem Isaac nem Israel não foi Noé não foi o próprio Deus que instituiu os dízimos e ofertas que são sagrados então quem investe no sagrado quem investe nas primícias que são de Deus o sagrado que é de Deus tem direito de cobrar dele o cumprimento da sua palavra está aqui o senhor mandou que eu fosse fiel no sagrado eu fiz aí eu dei os meus dízimos as minhas ofertas está aqui agora cadê a resposta você tem o direito de fazer isso se você não faz a sua parte como é que você vai cobrar a Deus o que ele prometeu de jeito nenhum nós vamos ficando por aqui amanhã estaremos de volta nesse horário nesta emissora e nesta fé graças a Deus